Bebê, nessa força que eu tô não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Senão eu vou de bebê Fala que ainda sou o seu amor Ô Jerry Smith, me ajuda por favor Ô bebê, sinto falta de te vir aqui Pois sentando, quicando, beijando essa boca que é só sua Igual você não achou nem na terra E bebê, nessa força que eu tô não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Senão eu vou de bebê Fala que ainda sou o seu amor Ô Jerry Smith, me ajuda por favor Ô bebê, sinto falta de te vir aqui Pois sentando, quicando, beijando essa boca que é só sua Igual você não achou nem na terra E bebê, nessa força que eu tô não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Senão eu vou de bebê Fala que ainda sou o seu amor Ô Jerry Smith, me ajuda por favor Ô bebê, sinto falta de te vir aqui Pois sentando, quicando, beijando essa boca que é só sua Igual você não achou nem na terra E bebê, nessa força que eu tô não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Senão eu vou de bebê Fala que ainda sou o seu amor Ô Jerry Smith, me ajuda por favor